Quem passa pelo cruzamento entre as ruas Laranjeiras e João Pessoa no Centro Comercial de Aracaju vai se deparar com uma réplica do Cristo Redentor. O objetivo desta ação é divulgar a Jornada Mundial da Juventude, que este ano acontece no Rio de Janeiro. Essa réplica aqui é justamente para motivar essa juventude a estarmos todos no Rio de Janeiro, onde queremos não só apenas motivar a juventude, mas os adultos também, para estarem lá junto com o Papa, que é esse evento onde se espera uma expectativa de mais de 4 milhões de jovens. A réplica tem 3,8 metros de altura e 3 metros de largura e foi esculpida pelo artista plástico Odilon Lima e por artesãos de escola de samba do Rio de Janeiro. Já está de braços abertos, querendo nos abraçar. Eu acho uma benção, uma coisa linda, porque não é em qualquer lugar que tem. Tem aquele Cristo Redentor no Rio, né? E nós temos um aqui agora. Considerado um grande evento para a Igreja Católica, a Jornada Mundial da Juventude espera 4 milhões de jovens católicos do mundo reunidos no mês de julho. E estamos aqui, querendo também motivar e mobilizar os jovens daqui do nosso estado para participar também desse evento com a presença do Papa Francisco e dos jovens do mundo inteiro. Nós queremos expressar a beleza da fé em Jesus Cristo na sua igreja. Por isso que nós estamos aqui no calçadão, uma réplica está aqui para que os jovens possam se contagiar nesse clima de Jornada Mundial da Juventude. A sétima maravilha do mundo está espalhada pelo Brasil e de braços abertos convida os jovens para a jornada. Esse momento é muito importante para nós católicos, não católicos também, porque Cristo é de todos, independente de religião. E é um incentivo para a Jornada Mundial da Juventude, né? Eu que nunca fui no Rio de Janeiro, estou me sentindo no Rio de Janeiro.